O que tem a... Foi o sereno Foi o sereno Parou, parou, parou Agora é só os vivos que vão cantar, os morcos não precisam De novo O que tem a... O que tem a... Foi o sereno Foi o sereno E aí O que tem a... Foi o sereno Foi o sereno Foi o sereno �보